E aí, gente, boa! Vamos para mais um vídeo, então? Vamos lá? Bom, a pergunta do irmãozinho que está fazendo aqui é o seguinte, irmão, poderia fazer um sobre a expressão destruição do corpo para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor? É uma dúvida que é recorrente, né? Alguns irmãos têm uma dúvida com relação a isso, porque como é que vai destruir... Na verdade, o texto não fala corpo, né? É, o texto fala carne, né? Como é que vai destruir a carne e vai ser salvo no dia do Senhor? Vamos ler o texto? Vamos lá? Bom, o texto que ele está citando é de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Olha que ensino que o apóstolo Paulo vai trazer aqui, olha só. Geralmente se ouve, né? Estamos ouvindo, que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, né? Olha aí, cara, incesto, né? Estáis e soberbecidos... Ó, soberba, né? A soberba é tão grande que o negócio está acontecendo e eles não estão nem aí para nada, tá? Estáis e soberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Olha aí. Então você veja, percebe o seguinte, olha o perigo, né? Olha o perigo. Pessoas que estão cometendo pecados horríveis no corpo de Cristo, mas a soberba é tão grande, mas tão grande, que eles não estão nem aí para o que está acontecendo. Eles não estão nem aí para o que está acontecendo. A soberba é tão grande ali no meio deles que... Olha aí, o fogo está caindo, Deus está operando, a oferta está entrando, eu tenho 300 mil inscritos no canal, né? Eu tenho 300 mil inscritos no canal, eu estou recebendo aí 8 mil por mês de oferta. Ah, a minha igreja só cresce, né? A minha igreja está ali, de venta em pompa, né? Não, olha o meu carro do meio... Mas o pecado está lá. O pecado está ali, né? Mas o tipo de poder que eles tinham, porque ali era conhecido como a igreja dos dons, você sabe disso, a igreja de Coríntia era conhecida como a igreja dos dons. Tinha tantos dons ali envolvidos, tinha profecia, né? Tinha variedades de língua, né? E tudo mais. Estava acontecendo, o negócio estava fluindo ali dentro. Sinais e prodígios e maravilhas. Tinha sinais ali. Só que o problema é que eu sempre digo, o sinal não significa que Deus está aprovando conduta. Deus não fica aprovando conduta por causa de sinal. A igreja pode estar tendo sinais ali, mas ela pode ter um comportamento carnal. É isso que muita gente se confunde. Já falei, eu vou repetir outra vez, e vou repetir quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. O fato de alguém falar bem, ensinar bem, ter sido o seu mentor espiritual, ter sido alguém que te ensinou a palavra, te ajudou a se libertar de muitas coisas do sistema, o fato disso não significa que Deus está aprovando conduta se o caráter dele estiver em falta. Tem gente que só foca nos benefícios que a pessoa fez. Esse é o problema aqui. Se lembra? Eu sou de Paulo? Eu sou de Apolo? Eu sou de Cefas? Eu não, eu sou de Cristo. Então tinha gente ali que estava fazendo partidarismo, sendo mais grato um a Apolo, sendo mais grato o outro a Pedro, sendo mais grato o outro a não sei quem. Quando na verdade, todo mundo trabalhava junto ali. Então havia essa questão de visão, havia meninice, avareza, disse-me-disse, fofoca, confusão, fornicação. Então, Deus aprovava a conduta ali? Não estava aprovando conduta. Mas havia manifestações que parecia que Deus estava aprovando. Então o fato de de repente, por exemplo, se você for ver, disser para mim que uma pessoa ficar próxima financeiramente significa que Deus está aprovando a conduta, então, meu filho, Deus está aprovando a conduta de vários pastores aí que estão se enriquecendo. Estão pedindo até bens, para você deixar os seus bens lá antes de você morrer. Está rico, meu irmão. É aprovação de conduta isso? Então se ficar rico é aprovação de conduta. Então tem muita gente enganada. Não, Deus está me fazendo ficar próspero aqui. Então eu estou sendo aprovado. Se isto é uma régua, quem está conseguindo ficar rico e quem não está é uma régua de aprovação, então quem não está é pobre, Deus não está abençoando. E quem está sendo rico é uma pessoa cheia do Espírito Santo e Deus está abençoando. Então para de falar mal das igrejas que estão enriquecendo. A diferença é que um pede e o outro não pede diretamente. Pede indiretamente. Certo? Então vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu subir um pouco aqui para fugir um pouco desse sol aqui. Estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes. Ou seja, o pecado está correndo ali dentro e ninguém se entristece. Ninguém fica assim, puxa vida, cara. Que tristeza. Poxa, o camarada está pecando ali. Não, não tem nada disso, não. A igreja não está sentindo nada disso. Está todo mundo agindo como se estivesse normal o que está acontecendo. Não, o que está acontecendo é normal. Isso é puramente normal. É o que eles estão agindo. Veja onde isso vai chegar. Veja onde isso vai chegar. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha só. O apóstolo Paulo, ele como um líder da igreja, lembra que eu já falei sobre isso lá de Mateus capítulo 18, onde Jesus fala, se dois ou três estiverem reunidos em meu nome ali estarei, esses dois ou três não é reunidos no culto. Esses dois ou três ali estiverem reunidos para poder julgar uma causa. Então, uma pessoa está em pecado, eu falei sobre o pecado para a morte, um vídeo recente. A pessoa está em pecado, você chega com ela e conversa, se você ganhar ela, amém. Se você não ganhou, aí você tem um segundo caminho. Você vai lá e leva até... Você traz duas testemunhas. Não deu certo, aí você leva a liderança da igreja. Se não, considera ela como um gentil ou como um publicano. Você considera ela como gentil ou como um publicano. Ou seja, dá de mão. Dá de mão. É o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Olha o que ele fala assim, eu por carta já determino mais presente no Espírito. O meu Espírito e o de vocês. Ou seja, ele está fazendo um julgamento junto com os irmãos ali. a liderança da igreja, que essa carta foi direcionada de liderança para ser lida para o povo de Corinto. Então, está sendo feito dessa forma. E ele está falando o seguinte, olha, seja entregue a Satanás. O que é ser entregue a Satanás? O que significa essa expressão ser entregue a Satanás? Tem um texto aqui de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19 em diante, vai dizer assim, conservando a fé e a boa consciência, há quase alguns rejeitando, rejeitando o quê? A fé e a boa consciência, fizeram naufrágio da fé. Então, ou seja, eles entraram numa apostasia, fizeram naufrágio da fé. Um outro caso que pode se entregar a Satanás, tá? Fizeram naufrágio da fé. Versículo 20, 1 Timóteo 1, 20. E entre esses foram Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, o que é entregar a Satanás? Para a destruição da carne. O entregar a Satanás a destruição da carne é você simplesmente deixar de mão essas pessoas para que através desta correção que será feita através das tribulações, através de, sei lá, o que for, o Satanás vai estar livre para poder fazer o que quiser, para que através disso ele possa aprender a não blasfemar mais. Se ele aprender com essa correção, que é uma correção bem enérgica, é um ultimato, né? É um ultimato aqui. Se ela não aprender com essa correção, aí é cachorro em vela preta. Se ela aprender a não blasfemar mais e no caso do jovem aprender a não fornicar mais, que é um pecado gravíssimo de incesto, aí a alma dele, o espírito será salvo no dia de Cristo, ou seja, ele será arrebatado, ele vai ser arrebatado, ele vai ser salvo no dia de Cristo. Você vê que é um ultimato. Lembra que eu falei nesse vídeo sobre o pecado para a morte? O pecado para a morte ele é um caminho que você vai galgando e você vai galgando e você vai galgando até chegar a um ponto que você não consegue voltar mais. E o entregar a Satanás, que é justamente o considerar como publicano e como gentil, você vai deixar essa pessoa de mão, né? Você vai deixar essa pessoa de mão. Isso daqui é o quê? É um ato forte, né? Um ato que tem como objetivo fazer com que através agora dos problemas da vida você venha a se arrepender. Você venha a se arrepender. Então, esse é o considerar como publicano. Ele está entregando a Satanás. Ele está perdendo ali agora a cobertura espiritual da igreja. A igreja agora está fazendo isso. Agora, olha como que é interessante se a pessoa não vigiar. Olha aqui, ele está chamando a atenção do povo de Corinto. Olha aqui, não é boa a vossa jactância. Essa arrogância que vocês têm de achar que vocês não erram, que vocês são perfeitos, que vocês não pecam, que está tudo certo. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E aí, eu falo, quando você vê, geralmente, quando você vê, não, geralmente, uma igreja é a cara do líder. Uma igreja é a cara do líder. O que é que eu sempre ensino aqui no canal? Vamos parar de julgar as pessoas. vamos ouvir o outro lado também. Pare de tirar conclusões precipitadas acerca de uma pessoa sem antes você ouvi-la. É uma característica que nós temos aqui. Então, geralmente, uma pessoa que está nos acompanhando, que está aqui com a gente, ela se ela recebe esse espírito que eu ministro para ela, ela vai acabar sendo dessa forma também. Vai acabar sendo moldada e se tornando semelhante a Jesus, porque Jesus é assim, nos ensinou ser dessa forma. Então, o que acontece? Quando você está num canal só de zoeira e você faz daquele cara ali o seu ícone, você vai ser uma pessoa dessa forma. Se você está num canal onde o camarada passa o tempo todo falando mal dos outros, julgando os outros, você vai se tornar dessa forma. Tem alguns irmãos que me chamam para um debate, eu não participo, por quê? Porque eu não participo desse debate, porque eu sei que essa é uma pessoa que está nesse nível arrogante, já que está ansioso, é uma pessoa que eu não quero estar com pessoas assim, eu debato com quem for, com quem tiver que ser, desde que essa pessoa tenha classe, porque eu sei das minhas limitações, e eu sei que se vier alguma pessoa para querer debater comigo e essa pessoa começar a agir dessa forma, eu vou acabar entrando na carne, então eu prefiro evitar, não me deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal, eu prefiro evitar, igual eu estava vendo, foi ontem, no Facebook do irmão Tiago lá, o camarada está chamando ele de tudo, olha o Tiago foi até muito paciente, eu quase que mandei mensagem para ele, falei assim, irmão, bloqueei esse cara, não tem necessidade de você ficar ouvindo isso não, eu fui lá para ver se esse rapaz era amigo em comum no meu Facebook, graças a Deus que não é, mas chamando, xingando o camarada o tempo todo de jumentinho, aliás, eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso, porque a ideia desse camarada é dizer que o apóstolo Paulo, ele era o camarada que se apostatou da fé e escreveu essas cartas aqui, ensinando coisas que Jesus não mandou ensinar, tá, então eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso também, mas o problema não é discordar, discordar é o de menos, porque o que mais nós vamos ver hoje em dia é se a pessoa discordando, o problema é justamente o que? É justamente a forma como você fala com a pessoa, é a forma como você fala, você pode discordar da pessoa e dizer, poxa, meu irmão, eu não concordo que senão não está de beleza, ok, mas você pode chegar e dizer, é que até burro pra caramba o seu jumento, é por isso que você está desse jeito aí o seu jumento, seu ogro, seu acéfalo, não consegue juntar dois neurônios, aí já é diferente, entendeu? A Bíblia fala em 1 Pedro 3,15 para quando nós formos ensinar acerca da nossa fé, caso alguém for perguntar, que seja com mansidão, entendeu? Então, não é uma tarefa fácil, o que mais nós vemos hoje no YouTube são pessoas, todo mundo querendo ser mestre, todo mundo querendo ensinar, mas ninguém quer ser manso, ninguém quer ser humilde, ninguém quer ser servo, então primeiro seja manso, seja uma pessoa que esteja apto para ouvir, para depois você querer falar, isso é tudo por causa de quê? Por causa da jactância, por causa da arrogância, por causa da soberba, porque o conhecimento quando ele não está atrelado ao fruto do Espírito, ele gera arrogância soberba, e aí, essa galera aqui estava cheia de dons do Espírito, mas cheia de carne, e isso estava levedando toda a massa, limpar e pôs do fermento velho para que se jazes uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo em nossa Páscoa foi sacrificado por nós, tá? Aí, olha o que ele vai dizer aqui, no versículo 9, isso aqui, que eu quero ver quem pratica isso, eu quero ver quem pratica isso daqui, já por carta vos tenha escrito que não vos dá sucesso, ou seja, não tenha comunhão, não tenha comunhão com os que se prostituem, isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, olha, ele é até mais paciente com os que se prostituem, que fazem parte do mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então você seria necessário sair do mundo, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgar em vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirar e pôr de entre vós esse nico. Talvez você não conheça alguém que seja devasso, talvez você não conheça alguém que seja idólatra do nosso meio, talvez você não conheça alguém que seja beberrão, roubador, mas maldizente, eu sei que você conhece. Maldizente, eu tenho a plena convicção que você conhece o maldizente, alguém que vive falando mal dos outros. Só tem coisa ruim. A palavra maldizente aqui, vou até pegar aqui no grego para você, tá? A palavra maldizente, tá? Olha o que essa palavra significa. Olha aqui, ó. pessoas que cometem injúria, insulta outras pessoas, fazem pecado de blasfêmia, é loidoros, loidoros, pessoas que ficam insultando os outros, injuriando os outros, falando mal dos outros, fazendo fofoca dos outros, maldizente, maldizente, não tenha comunhão com irmão maldizente, não tenha. Um pouco de fermento levé da toda massa. Eu já deixei de andar com pessoas que têm uma boca que quando falam é só para trazer maldição, cara. De cada dez palavras, seis é insultando o outro. Arrogantes, pessoas maldizentes, pessoas que têm pouca paciência, grossas, não tenham. Sabe por que não pode ter comunhão, irmão? Porque esse camarada precisa aprender. Ele precisa aprender que isso vai gerar uma perca da salvação. Uma perca da salvação. Então, a pessoa precisa aprender e teve muita gente que me desculpa que eu já entreguei a Satanás. Eu já entreguei a Satanás, meu irmão. Eu já deixei de mão, deixei para lá. Nem oro mais. Nem oro mais. Está na Bíblia aqui. Está na Bíblia. Eu nem oro mais. Para mim, tem pessoas que você aconselha, que você fala, que ela apanha, que você chama pessoas para poder dialogar e ela não arreda. Ela não arreda. Eu já considero como publicano, como gentil. Na esperança de que a vida venha lhe trazer um bom ensino nos lombos e ela venha se arrepender e que o espírito dela venha ser salvo no dia do Senhor. Então, ser entregue a Satanás é você considerar como gentil e publicano e é a última instância da disciplina. É a última instância da disciplina. Passou dali, praticamente já é um pecado para a morte. Porque aí vem o endurecimento do coração e depois que Deus endurece o coração, meu irmão, é aquela pessoa turrona, aquela pessoa que não quer, não quer, não quer mudar, não quer mudar, não quer mudar. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar orando ainda para aquela pessoa? Se quiser ficar orando, João falou para não orar mais. Pessoas turronas, turronas, que não querem mudar, que sabem que estão errados, que conhecem da Bíblia e não fazem nem meia culpa, acham sempre que estão certas. Lembre-se, não se entristeceram por causa dos pecados e ela não enxergou o que estava errado por causa da sua arrogância soberba. Cuidado. Esse é um assunto muito sério e a gente precisa tratar ele com muita seriedade. É a nossa salvação que está em risco. Não brinque, não brinque com a sua salvação, meu irmão. Não brinque, não brinque. Você vê ali, pessoas com espírito, tanto é que estavam no espírito, eles tinham o Espírito Santo e o apóstolo Paulo falou, mesmo com o Espírito Santo, eles deram lugar à carne. Deu lugar à carne. E se continuar assim, o caminho não é lá muito legal. Certo, gente? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.